Fala galera do YouTube, aqui é o Andrei, trazendo mais um vídeo de Shadowverse. Chegou a hora aí de mais um Guia do Meta, finalmente, aí chegou a hora de um Guia do Meta, né? Eu tava ensaiando, mas sempre tinha alguma informação nova, algum momento não era tão interessante, né? Com o Grand Prix Unlimited, assim, o Guia do Meta de Rotation ia ficar um pouquinho fora aí, sei lá, um pouco fora do tema, né? Não tem muito timing, né? E além disso também o Meta ainda estava se estabilizando e tinha alguns torneios importantes pra acontecer, então eu esperei esses torneios importantes acontecerem aí pra gente ter uma ideia mais clara, né? Porque os torneios deles mudam muito o Meta, né? Inclusive aconteceu na Downbreak Night Edge, se eu não me engano, isso daí. E depois, depois de um torneio grande aí, né? Aconteceu um alinhamento entre a Tier List do Game With e a do Mana Surge, né? Justamente por causa desse torneio, então eu procurei esperar. E agora eu tenho quatro fontes diferentes, né? Pra compor a nossa Tier List, eu acho que já é bem seguro já, a gente já tem aí... Mais ou menos uns 11 dias, né? 11, 12 dias aí dos nerfs, então já deu tempo pra estabilizar mesmo. Então eu acho que agora é muito mais seguro a gente analisar mesmo essas informações do Meta como algo definitivo. Vamos lá. Primeira fonte, vamos ao clássico Game With aqui, né? O Game With ele crava Puppet Portal, Midrange Flores, Gigante Chimera, Chimera Rune, aliás, né? Summit Haven, como Tier 1. E ele coloca a Surge aqui no Tier 2, né? Então a gente tem aí o Agro e o Surge no Tier 2. Vamos fechar primeiro, acho que o Tier 1 é melhor. Separar o Tier 1, a gente tem quatro decks no Tier 1, é isso? Quatro decks no Tier 1. Tá, então a gente tem Puppet Portal aqui. Começar pelo Puppet, eu acho que vou pegar as quatro fontes, porque o Puppet, ele simplesmente é anonimidade em todas as fontes que eu tenho, tá? Ele é o primeiro segundo o Mana Surge, ele é o primeiro segundo o Game With, ele é o primeiro segundo esse cara aqui que é um Pro Player, né? Esse Shao Ken, que ele geralmente atualiza a Tier List dele conforme decks de torneio. A gente tem Puppet Portal aqui em primeiro também. Até o dia 30 ele atualizou com os resultados de torneio, ele compôs a Tier List dele, né? Tem um outro cara que faz isso no Reddit também, que é do Team Omnibus, se eu não me engano. Ele compôs a Tier List dele também com Puppet Portal em primeiro. Então Puppet Portal é uma anonimidade, essas listas discordam em muita coisa, mas uma coisa que elas concordam é que Puppet Portal é o primeiro, é o topo do meta, né? Vamos ver as listas que a gente tem aqui. Primeiro a lista deste cara aqui, como é que é o nome dele pra dar o crédito pra ele aqui? Basicamente um representante dessa Team Omnibus. Como é que é o seu nome meu, rapaz? L9 Gangplank. Esse é o seu nome? Beleza. Então L9 Gangplank aí. Mandou essa lista aqui pra gente, que é Hamelin, Flower, Paracelsus. Uma por Heartless Singer. Não temos aqui Star Case to Paradise, que em algumas vezes aparecia. Ó, uma grande mudança que tem aqui é Heartless Battle, tá? Heartless Battle não tava aparecendo na primeira lista de Puppet Portal, tá? A gente tinha Goblin, tinham algumas variações, mas não tinha esse Heartless Battle. Pelo menos não em três cópias. Aqui é em três cópias o Heartless Battle. Eu tô sentindo muita falta disso no meu Puppet Portal, sinceramente. E eu só tenho uma cópia, né? Esse é o grande problema. Mas eu tô sentindo que alguns matchups que deveriam ser favorecidos pra mim não estão sendo justamente pra não ter Heartless Battle. Aí entre as minhas cartas, né? Infelizmente, por exemplo, pra você remover um Follower com Brambles, você desce uma vitória, mata o Follower com Brambles e você receber dano, né? Que é... Enfim, é crucial no matchup dentro do Follower que você estiver mirando aí. De resto, o clássico, né? A gente tem Nua, essas daqui são basicamente Staples, né? A única diferença mesmo é a Heartless Battle aqui. Que tirou duas por Heartless Singer em comparação com a lista que eu uso pra colocar essa Heartless Battle. E tem mais alguma coisa e uma espinária a menos, né? Na minha lista, eu já levo uma espinária a menos, enfim. De resto, o Core, né? A gente tem o Core aí do deck, né? Todas essas cartas aqui são bem, bem, bem difíceis de você tirar. A lista do Xiao Ken, basicamente, é... Ela leva uma por Heartless Singer a mais. Ela leva uma Heartless Battle a menos. Então a gente tem uma Heartless Battle a menos e uma por Heartless Singer a mais. É a única diferença entre as duas listas, tá? A gente tem exatamente a mesma lista, exceto por isso. E vamos ver a lista aqui do Mana Search. A lista do Mana Search é exatamente a lista do Xiao Ken. Exatamente a lista do Xiao Ken. Então, percebam que há pouca variação entre as listas, né? Há realmente pouca variação entre as listas aí. E a lista do Game With, né? Geralmente o Game With tende a ser um pouquinho mais criativo, pra usar um termo generoso, né? Com as listas do Game With. Tem algumas que são boas, mas tem umas que são meio perdidinhas, né? Uma por Heartless Singer e três Heartless Battle. Então, basicamente, a gente tem um empate aí, né? Game With e o Team Omnibus, né? Eles optam por uma por Heartless Singer a menos e um Heartless Battle a mais. É um deck um pouco mais pesado, com um pouquinho menos de draw, né? Mas mais valor de remoção. Enquanto que a lista do Xiao Ken, que tá em consonância com a do Mana Search, optam por levar uma por Heartless Singer a mais, ter mais compra e deixar um deck um pouquinho mais leve. Também é um alvo a mais pra Silva, né? Goblin realmente foi cortado de todas as listas até agora. Enfim, isso fecha o Puppet Portal, que, repito, é uma unanimidade, é o primeiro, é o topo do meta. E percebam que a lista, mesmo até nas listas, os sites especializados concordam, né? Então, tá solidificado aí. Se você quer uma lista forte, tiro um aí, é essa daqui. Vamos lá. Agora a gente vai, deixa eu, como eu optei pelo game, deixa eu fechar porque tá uma bagunça isso aqui, né? Deixa eu fechar as decklists aqui, pra gente não ter nenhum problema aqui. Como eu tô usando só esse arquivo, eu vou deixar esse daqui aberto. Eu achei legal esse gráfico que o cara fez, né? Porque aqui ele coloca, inclusive, o grau de dificuldade associado ao deck, né? Isso eu achei bem legal, esse gráfico aqui. Eu vou deixar ele aberto, porque eu gostei bastante dele. É legal pra gente discutir no final isso daí. O segundo colocado é Mid-Range Forest, segundo o Game Week. Esse Mid-Range Forest, ele tem uma lista que tem uma base de Agro Forest, com Leafman a menos. Continua Agro Forest até as Lilacs. Nas Lilacs ele para de ser Agro Forest. Aqui ainda Agro Forest, Agro Forest. Então, basicamente, a gente tem três Lilacs, né? Duas Meteras e três Gringling, como, basicamente, diferenças entre o Agro, né? Sai três Goblins. Então, a gente precisa encontrar mais quatro cartas que saíam aqui do Agro. Bom, um Leafman a menos já é uma quarta carta, né? Então, a gente precisa encontrar três agora. Saiu alguma coisa em três cópias. Acho que foi a própria Ipiria, né? Da lista de... Então, a gente sai Ipiria. Saiem três Ipirias. Saiem três Goblins. Saiu um Leafman. Entra três Gringling. Entram duas Meteorias. E entram três Relax. Basicamente, o deck encareceu e ficou mais pesado. E se transformou no Mid-Range, né? Com 33 cartas de Agro. Vamos ver agora o que o Minasurge tem a dizer sobre isso. Pra ele, o Mid-Range Sword é o segundo. Mas ele tem o Mid-Range, que é chamado de Tempo. É um deck com nome esquisito, porque basicamente todo mundo sabe que é o Agro, né? Com algumas substituições pra ter um pouquinho de late game, né? Sem a Ipiria. E... Então ele virou Tempo Forge pra alguns. Mid-Range Forge pra outros. Outros chamam de Agro Forge mesmo. Não querem nem saber. Então, enfim. Pra mim é... É estranho não chamar de Agro, mas... Enfim. Vamos lá. Manasurge aqui, a lista do Manasurge basicamente usa... Tá usando uma Rhyne a menos, é isso? Olha que engraçado. A lista do Manasurge é uma lista um pouco mais vulnerável à Board Clear, né? Ela... Porque ela não tem o Leafman. Tem uma Rhyne a menos. Então a gente tem a saída de dois Leafmans em comparação com a outra lista. A gente tem uma Lilac a menos. Tem uma Stary Elf a menos. E essa lista leva duas Cassiopeias, uma Vênus, duas Meteiras e três Grand Lane. Então basicamente o que a gente tem aqui de diferente do Agro, né? A gente já tem um deck um pouquinho... Com uma boa diferença de Agro já, mais lento, mais pesado, né? Mas com um Entity Gaming também um pouco mais consistente. Então a gente tem duas Lilacs no lugar da... Enfim. Temos duas Lilacs. Temos... Em comparação com o Agro agora, né? Duas Lilacs, duas Meteiras, uma Vênus, duas Cassiopeias e três Grand Lane. A gente tem dez cartas que estão fora de Agro aqui, se eu calculei corretamente. Exatamente. Dez cartas. Então basicamente saiu três Goblins, saíram três Hyperias, saíram três Leafmans, né? E saiu uma Rhyne, tá? Então saiu toda essa base de early game do Agro, né? E entrou essa base de late game do mid-range. Aqui eu já posso falar que esse deck é um mid-range já. A gente tem 30 cartas da base Agro, que é um early control considerável de Forge, mesmo que você não vai abrir mão, né? E a parte mais agressiva dele saiu, a parte do buff de mesa e tudo mais. Então aqui eu já começo a entender mesmo esse deck com mid-range, mid-range mesmo. Até porque ele tem... Aliás, outra coisa que saiu também, além da... Aqui tem a Lilac a menos, né? Uma Lilac a menos, uma Elf Song a menos. Curioso. Tem uma Stary Elf a menos pra entrar três Sylvan Justice. Não sei se Sylvan Justice é tão bom assim, né? Pra você tirar essas cartas. Não sei mesmo se... Sei lá, se não cabia deixar uma Rhyne aí a mais. Não gosto da lista do Mana Surge, tá? Comparando as duas listas, prefiro a lista do Game Width. Mas vamos ver o que os outros dois nos falam sobre isso. Mid-range Forest também é o segundo, segundo a lista do Xiao Ken. Então ele tá em consonância com o Game Width também nessa, né? Vamos ver aqui essa decklist. Olha, essa decklist parece com o deck do Arkham Red, né? O Arkham Red teve uma seletiva da Europa, né? Recentemente aí. Que o Arkham Red foi pra final, inclusive, com o cara da França, né? Se eu não me engano. Ou era a semifinal que eu assisti? Acho que ele foi pra final com outro... Não era um francês. Não lembro se era um francês, mas... Enfim, tinha um... Teve um francês que ele enfrentou, acho que foi na semifinal. Não sei se ele enfrentou de novo na final, porque teve a semifinal dos perdedores, né? Teve um cara... Acho que foi francês, sim. Porque foi um francês contra outro francês nessa semifinal dos perdedores, né? O Arkham Red já tinha passado pra final. E ele enfrentou um outro francês na final. Mas o jogo que eu vi foi da semifinal. E ele usou... É uma lista muito parecida com essa daqui. Aliás, eu acho que é essa a lista, inclusive. Porque leva Fairy Dragon, inclusive. Eu sempre fui entusiasta do Fairy Dragon. Porque, basicamente, gente... 2 mana, 0-4... Tudo bem, o Orge é meio zoadinho. Mas se uma fada morrer, é 2 mana, 1-4. Sem drawback. A Spider Web... A Spider Web... Não sei lá, né? Não lembro. Mas, enfim... A... A de... A carta de... De... Blood, né? Que é usada no Vengeance. Ela... Enfim, ela tem o drawback de causar 2 de dano. E mesmo assim é muito boa, né? E nem sempre tá no seu plano de Vengeance se você tomar esse dano. Mas mesmo assim ela é boa o bastante. Não é 2 de mana pra você fechar a porta. Enfim, é bom o bastante. E... Aqui... A gente tem sem drawback, com a possibilidade de ele se tornar um 2-4, 3-4, 4-4. Então... No list game isso é interessante pelo seguinte. Você tem 10 playpoints. Você encaixa um follower forte na mesa, né? Você pode encaixar um Van Aron. Ou pode encaixar um Grambling, por exemplo. Eu quero encaixar um Grambling pra começar a minha progressão aí de dano. Mas eu queria fechar a porta, porque pode ser que o oponente tenha um Storm na minha cara. Você encaixa um Fairy Dragon junto, né? E dependendo de como ele tiver, ele não só tanca, como ele mata o Finisher, né? Então é bem interessante aí ter Fairy Dragon na lista. Eu concordo com a Akuma Red e concordo com essa lista aqui também. Eu acho legal essa lista, aliás, né? Não sei qual das duas é melhor, tá? Se é a agressiva do Game With ou essa daqui. Que me parece muito com a Akuma Red. Ele leva fita também. Leva-se fita aqui. Não sei se ele levava fita no deck dele. Mas enfim, fita é um draw, né? Porque assim, basicamente, qual que é o lance aqui, né? O lance é que... A gente tem aqui um Fairy Dragon, que pode ser grande, né? Com o... As fios da Korba pode bater pesado, porque bate duas vezes, né? A gente tem a fita aqui, é bufada... Quando ela é bufada, ela compra cartas. Ela pode ser bufada pela Rhyme. Ela pode ser bufada... Aí pela... E pelas fios da Korra, né? Basicamente. E aqui essa lista, ela é bem mais pesada, né? Porque a gente tem... A gente tem Fairy Dragon, a gente tem fita... Aqui eu já acho um deck totalmente diferente. Então não tem aquela base do agro, nada disso. Aqui eu já acho um mid-range, mid-range pesadão mesmo. Até quase control, né? A gente tem Stary Elf, tem três Meteiras. Tem duas Korras pro plano buff do deck, né? Tem dois Vanaras, porque eles são um finisher, né? Se você tá na quinta fio da Korra, Se você desce ele, ele é um Albert, né? Por set de mana. Se você desce ele, ele vai lá, vira cinco, seis e bate duas vezes na cara do oponente, né? Então é interessante, né? É um finisher interessante pro deck. O deck tem Grambling, então essa geração de fios todo turno vai fazer com que você cause dano consistentemente no seu oponente. vai pingando ele a dois, né? Todo turno. Porque você sempre vai ter essas cartas na mão, essas várias cartas na mão. Esse deck gera muitas cartas e compra muitas cartas, né? Ele não tem Vênus como Draw Mechanic, né? O que é um pouco curioso. Ele tem fita como Draw Mechanic aqui. De resto, a gente tem aquela base de control bem competente, né? Do Forest. Tem off-song, né? Porque se você encher a mesa aí, o que não é tão difícil de acontecer com as cartas que você tem aqui, você consegue buffar também. Então tem várias condições de vitória aqui. A gente tem uma condição board-cêndrica, né? Você pode buffar o board ali e acabar com o seu oponente do early pro mid game, né? Ele não consegue voltar dos buffs que você consegue gerar na mesa. A fita vai comprar cartas quando você buffar também, né? É a lista do Archmarite, porque eu tô lembrando da fita agora. É a lista dele mesmo. É exatamente a lista que ele levava. E que eu acho que foi campeão do torneio, inclusive. Mas, enfim. Você, ao mesmo tempo que você buffa, você põe pressão no mid pro early game, você tá comprando, você tá preparando o late game, né? Então é um deck bem consistente nesse sentido. É um mid range bem potente aí, né? Bem mais late game do que os outros. É menos agressivo, deve ser mais lento, né? Do que a outra lista do game width. Mas eu acho ele mais consistente no late game. Pela geração de cartas da corba, que faz com que você consistentemente gere ping com o Granguin, né? E também você pode gerar esse finisher que vem do nada da sua mão. 10 pontos de dano vem do nada da sua mão. Pra quem jogou com o Albert sabe que esses 10 pontos de dano muitas vezes são suficientes pra encerrar o jogo, né? E tem Cassiopeia como uma forma de control. Tem bounce dessas cartas. É um deck bem, bem interessante. Pra mim, eu acho a melhor lista, tá? Até me estendi bastante falando dela justamente por causa disso. Eu acho a melhor lista. Particularmente, pelo que eu vi o Arkham Arad fazer no torneio, eu acho a melhor lista de Forge no momento, tá? E aqui a gente tem Mid-Range Forge também como segunda posição pro Team Omnibus, né? Basicamente, eles também estão entendendo da mesma forma, mas aqui a gente tem a lista mais agressiva. Bem mais agressiva, aliás, né? A gente tem a lista com a base toda de agro aqui. Só tirando mais Therry Elf, aí, tirando as 3 Ipírias. E tem mais alguma coisa que saiu. Therry Elf, Ipírias. Entra 2 Meteorias e 3 Grendling. O que que saiu daqui? Que tinha no agro? Se entrou mais essa carta... Tinha mais alguma coisa aqui, hein? Acho que é difícil algo que entrava em uma cópia. Talvez fossem 2 Ipírias e mais 2 de alguma coisa. Acho que é a Ariana, né? Eu acho que era a Ariana e a Ipíria que entrava aqui. É, eu acho que foi isso que tirou mesmo. 3 Ipírias e 2 Arianas. Na lista que não levava 3 Therry Elf. Eu acho que foi basicamente que saiu. Então saiu Ariana, entrou Meteora. E saiu Ipíria, entrou Grendling, né? Basicamente a única mudança de resto é o agro aqui. É a lista favorita aí, a lista do Team Onibus, né? Então basicamente a gente tem... É um pouco diferente da situação de Portal, porque a gente tem 3 sites especializados falando que Mid-Range Forest é o 2º. E um dos sites só diz que ele é o 3º do Tier 1. O que que a gente pode concluir disso? Provavelmente o 2º do Tier 1 é o Mid-Range Forest, tá? Agora as listas são muito diversas. A gente tem a do Arkman Red, tem essa daqui. Todas as listas são diferentes uma da outra, né? Tem duas mais parecidas, que são essas agressivas, né? Essa daqui, ela leva 35 cartas do agro, a outra levava 33 cartas do agro, né? Então essas duas listas têm isso em comum. E a gente tem listas bem mais diversas, né? Nos outros sites ali. A gente tem a do... Do Mana Search, se eu não me engano. É uma lista mais diversa. Não é esse deck aqui, é esse aqui. É uma lista mais diversa. Mas eu gosto mais da lista do Arkman Red, eu fico impressionado com o que eu vi ele fazer, tá? Não, o Mid-Range Forest é um pouquinho diferente, né? Dos outros decks. Ele parece muito com o Mid-Range Shadow de... Depois daquela primeira etapa do Tempest of Gods, né? Depois da primeira onda de nerfs. Na época da Cronogenesis, aliás. O Mid-Range Shadow da época da Cronogenesis, ele era Tier 1. Só que ele não era o topo do Tier 1, nunca foi. E ele tinha builds bem diversas, né? E esse é o caso do Forge também. Ele tem builds bem diversas aí. Não tem uma lista fechada. Vai mais ou menos no seu estilo de jogo, né? E dependendo do meta também. Tem decks muito agressivos, eu preciso de um early game muito forte. Usa a lista mais agressiva. Ou o meta tá com muito Kimera Roan, eu tenho que acabar o jogo rápido. Então usa a lista mais agressiva. Ah não, o meta tá sem Kimera Roan e tal. Geralmente a gente tá com muito... Sei lá, a gente tá com bastante Summit aí. Precisa de um negócio mais control. Então você usa a lista do Buff, por exemplo. A lista do Arkham Red, né? Então, no geral eu gosto mais dessa lista, tá? Mas as outras listas que eu mostrei aqui também servem. E basicamente a gente tem Forge no Tier 2 aí. Inclusive, entre Puppet e Forge, eu tenho dificuldade de jogar contra Forge, tá? Porque se Forge tiver Brambles, é inferno pra você tirar a mesa dele. É uma droga. Mas dizem que é favorecido, né? O matchup. E eu não senti ser favorecido. Mas dizem que é favorecido o matchup de Puppet contra Mage Forge, né? E aqui a gente tem agora... Deixa eu fechar todos os mid-forges aqui, pra não ficar uma bagunça. E agora na terceira posição a gente já começa a ter uma divergência maior. A terceira posição do Game With é Kimera Roan. Kimera Roan aí, basicamente numa lista... Com menos Golem Assaults do que eu tô acostumado a ver. Com mais Removals, né? A gente tem 3 Wind Blasts e... 2 desse que é o Wind Blast por uma mana a mais que compra uma carta se tiver um follower evoluído na mesa. E além disso, não é dano, ele destrói. Tem esse ponto também. 2 nova Flare. Leva 2 Snowman King também. E de resto, o Quark a gente tá acostumado a ter no deck já, né? Vamos ver o que os Upside estão dizendo sobre isso. Aqui a gente não tem ele em terceiro, né? O Kimera. A gente tem ele bem embaixo, aqui. Deixa eu fechar essa terceira posição aqui. Não, vou deixar aberto pra me lembrar que é a terceira posição. Aqui a gente tem o Summit, né? Com o Garuda em terceiro. Ao invés do... Do Kimera. Segundo o Shao Ken. Aqui a gente tem um Tenko. Em terceiro. O que é curioso. E a gente tem o Kimera como terceiro. Nossa, Tier 3? Estranho, hein? Estranho. Bom, aqui a lista é Tier 3. Aqui a gente tem uma lista Tier 1 também. Eu acho que o Kimera é Tier 1, tá? Se ele é terceiro ou não, vamos analisar. Mas ele é Tier 1. Eu tenho enfrentado bastante, tá? No Ladder. É o que eu mais enfrento, na verdade, jogando de Mid Puppet. E... Enfim. Não... Não é fácil ganhar deles, tá? O... Basta ele ter uma mão razoável e você ter algum turno fraco, que é um abraço. Já perdeu. Não vejo eles tão... O stack tão fraco nesse atual meta, não. A gente tem Tier 2, segundo o N. Tá, Tier 2, Tier... Considero Tier 1, sim. Considero Tier 1. Vamos ver as listas aqui. Essa primeira lista aqui é a lista Tier 3, que estão colocando, com dois Snowman Kings. Uma rune só. Tinha uma rune no Game Width só? Não reparei na rune, não. Tem três rune. Isso não faz sentido ter três. Eu tô entendendo duas, mas uma eu acho muito pouco. Uma eu acho muito pouco. O que que ele colocou no lugar aqui? Golem Assaults? Sério? Dois Golems Assaults a mais? Só pra... Não... Não gosto dessa lista. Acho que é por isso que ela tá bem mal colocada também nos torneios. Porque eu só não soube levar o quimera rune. Aqui a gente tem a lista do Xiao Ken, com duas runes, ok. Um Snowman King, dá pra entender. Duas Giants Quimera, até porque eu acho que a galera tá levando Alexiel, né? Os Havens. E três Abominations. Eu gosto mais da lista do Xiao Ken, tá? Porque Abomination cria um problema desgraçado, e a lista que eu tenho mais problema pra enfrentar é justamente a lista com Abomination. É um inferno enfrentar Abomination. É uma droga enfrentar Abomination. E você consegue dar um Overdraw relativamente consistente, de forma relativamente consistente, porque você tem Concentration e tem Fate's Hand. Então, você consegue encaixar um Overdraw relativamente fácil. Basicamente, num turno seis, aí se você descer o Abomination, mais um Concentration, mais um... Fate's Sand, a zero de mana, você comprou... Por três de mana, você comprou quatro cartas, né? Então, assim, é fácil você dar Overdraw com isso aqui. E aí, com Overdraw, você limpa a mesa. Fora que esses seis de dano já amolecem seu oponente pro Quimera. Eu gosto mais da lista do Xiao Ken, já. Já vou adiantando, né? Porque tem a lista aqui do Mana Surge, mas eu não acho que vai ser melhor do que essa, não. É bem parecida, na verdade, né? Só que tem Nova Flare... A gente não tem Nova Flare aqui? É, o fato de não ter Nova Flare também é um problema, né? Porque se você está enfrentando o Forge, ele encheu a mesa, você vai fazer o quê? Ficar usando Wind Blast em fadinha por fadinha, né? É. Nossa, leva Silent Laboratory. Rapaz, agora eu estou confuso aqui, hein? Tudo bem, tem sinergia com Golem Assault. Tá, ponto pro Silent Laboratory. Tem sinergia com Concentration. Tá, ponto pro Silent Laboratory. Mas mesmo assim... Estou vendo a gente levar Caliostro nesse deck, inclusive. É outra lista que é super diversa, tá? Eu vou fechar, porque senão eu vou confundir aqui. Mas assim, é outra lista que é super diversa. É uma lista que dá pra você montar com vários Tech Cards diferentes. Você coloca mais Golem Assault, você coloca mais Rooney, se você quiser. Já vi gente usando Arorumaya, vi gente usando Caliostro. E o pessoal tende a ser bem-sucedido usando Caliostro. É uma coisa que eu percebi, tá? Nova Flare também é importante contra decks mais board-centricos. O que eu posso dizer aqui? Eu acho que as duas listas, né? A lista do Man of Surge eu acho interessante, tá? Por causa das Nova Flare. Também respeita o Abomination, que eu acho interessante isso também. Talvez 3 Quimera seja um pouquinho pesado. Eu ficaria entre o meio termo, tá? Da lista do Xiaokan e do Man of Surge. Não acho tão legal assim. A lista do Game Width é boa também. Só que não tem Abomination, né? O que faz o deck ser um pouquinho fraco aí no mid-game. É. Embora seja legal levar 3 Runes e tudo mais, mas Abomination faz um pouquinho de falta. Então, eu ficaria mais com a do Xiaokan, né? E dependendo do meta, você coloca umas Nova Flare aí, né? Porque senão você vai comer na mão de Agro aí, né? Que é ruim. Ou do Mid-Range Forest, né? Que é a segunda posição do Tier 1, né? Não é tão difícil assim você enfrentá-lo por aí. Encontrá-lo por aí, aliás. Beleza? Fechando as listas aqui. Vamos ver qual que é a próxima posição aí. Próxima posição aqui, a gente tem Summit Haven. Vamos ver o Summit Haven. Como ele tá colocado, né? A gente tem uma lista do Summit Haven 3, 3, 3. Uma dessas. Tá. Se você quiser colocar uma dessa ou uma Lorena a mais, não faz tanta diferença. Basicamente, a Lorena chutou o Curdial pra fora do meta, né? Como o Shadow tá lá embaixo, não tem razão pra você jogar com o Curdial, né? Então, ela é muito mais versátil e mais competente até. Porque ela pode matar algo que o Curdial não mataria. Na mesma etapa de jogo, né? Ok, bem parecido com o Summit. Aquilo que eu tava falando pra vocês, quando eu tava falando do pre-build de Haven, tá aqui, tá? Tá vendo? É um Summit Haven usando o Temple. Essa carta não é só carta de Tenko, não. Ela é carta muito forte em Tenko, mas... Ela é uma carta muito forte de uma forma geral. Assim como a Dela Filha também. Só que 3 Dela Filha nesse deck... Geral? Sério? Não sei, hein? 3 Dela Filha? Pela consistência de compra... Ela bate 5... Não sei se ela levaria 3. 2 eu até entendo, mas 3... 3 eu acho demais. 3 eu acho pesado demais. Vamos ver a lista do Mana Surge. Mana Surge joga o Tempo Haven em 1ª posição do Tiro 2. Pegasus do Laham. Essa carta nunca foi tão... Assim, no meta de Downbreak Night Charge sim, mas no meta atual eu não vejo essa carta se dando muito bem contra mim. Sinceramente, sempre que eu encontro um Summit, quando o oponente desce um Pegasus do Laham é até mais tranquilo pra mim, porque não tem um problema tão grande assim. Beastly Vow... A Aether of White Wing? Sabe qual o problema da Aether of White Wing nesse deck? É você puxar o Garuda. Então assim, você chega lá e passou pro turno 10. Aí você quer puxar um Heavy Knight. Aí você puxa o Garuda. Aí você puxou o Garuda, seu Late Game vai embora. Eu não gosto dessa carta aqui. Essa lista me parece mais desencontrada. Por enquanto, o do Game Week parece melhor. Vamos pro Xiao Ken aqui, que jogou ele em 3º, hein? Jogou ele em 3º aqui. A gente tem como 4º no Game Week, né? E como 3º no Xiao Ken. Basicamente aqui a gente tem 3 Yellow Twisters. Tem as 2 Lorenas. O que que ficou a menos aqui? A Aether of White Wing? Nenhuma dela fila? 3 Aether of White Wing. Só que você tem que tomar cuidado pra usar antes do turno 10. Alvos que são interessantes de puxar com Aether of White Wing. Serinha e Heavenly Knight. Não vejo nada mais interessante pra puxar do que isso. Não é tão forte, mas também não é tão fraco. Esse do Game Week leva o tempo. Essa lista aqui não leva o tempo. Só que o tempo pra estourar com Serinha é interessante. É claro que sem a Delafile, dificilmente você vai estourar esse tempo com Serinha, né? Então, se desencontra um pouco. Submit Clássico. Esse aqui é muito mais sinérgico com a mecânica de Submit, porque é muito mais próximo da lista clássica de Submit, né? Basicamente aqui a gente tem Garuda no lugar do Aegis. E Lorena no lugar do Cudjo. E de resto, praticamente a mesma coisa, né? Então, não mudou muito. É o Submit Classicão. Vamos ver... Aqui a gente tem Tenko. Ok, isso eu quero ver. Um, Submit Temple. Um. Lorena. High Rock Boots. Moria Ecomium. Gene Beacon. Taranã. Nossa, que salada, rapaz. Tem Spurge. Ai, galera. Assim, o Tenko é até interessante e tal. Beleza, mas... Foi... Foi o primeiro na JTCG. É, foi o primeiro na JTCG. É... É currículo pra isso aqui, né? E o Summit Clássico tá aqui embaixo. É, não é a versão tão clássica assim, né? Talvez seja uma versão mais fraca mesmo. Agora tá difícil, hein? Tá difícil valorar aqui, hein? Porque... Ó, o PDK com o Arkhamarad levou. Tá, vamos ver. Haven é terceiro, tá? Acho que a terceira força aí do Tier 1 é Haven. Agora, você pode ter builds híbridas de Summit. Eu colocaria como Summit ainda, tá? Vamos dizer... Eu entendo o seguinte. A gente tem Summit com Control Package. E a gente tem Summit com Tenko Package. Tá? Vai do seu gosto, vai do meta. Mas eu acho que Summit é sim Tier 3. Só que ele não é uma... Assim como o Mid-Range Forest, ele não é uma casca única, né? Não é como o Mid-Puppet, que tem a lista certa e a lista errada pra você montar, né? Tem aquela lista certa, se você sai muito disso, você tá montando errado. Nesse caso, não. Acho que tem vários packages que você pode colocar, tá? A Haven passou a ter esse tipo de coisa. Então, eu acho que o Summit é terceiro sim. Só que ele pode ser montado com Control Package, pode ser montado com um Tenko Package, ou pode ter a lista mais clássica, tá? Todos eles levam Garuda. Essa é a grande diferença. Garuda entrou no lugar do Aegis aí. Justamente no mesmo slot de Mana, né? Daí não mudou... Se você quiser a lista clássica, você consegue montar, é só enfiar um Garuda no final e já era. Tudo certo. Enfim. Fechado aí a terceira posição. Pra mim, a quarta é o Kimera Run, né? Agora a gente vai pras divergências no Tier 1, né? Porque a gente já fechou... O Tier 1 que eu fechei aqui, pra mim, eu acho Puppet, Portal, Mid-Forest, Summit Haven, com essas possibilidades de Package, e Kimera Run. E pra mim, eu fecho o Tier 1 assim, tá? Aqui a gente não tem mais posições no Tier 1, a gente tem uma primeira divergência, que é o Mid-Range Sword, como Tier 1. Aqui a gente tem Mid-Range Sword como quinta posição do Tier 1, mas também no Tier 1, sendo colocado aqui, né? pelo Shao Ken. E aqui o Sword entra como Tier 2. Segundo o Team Omnibus. Então, Team Omnibus, Game Week, os dois concordam que o Mid-Range Sword não é Tier 1. Mas Shao Ken e Mana Surge acham que o Mid-Range Sword é Tier 1. A gente tem que olhar as datas também. Shao Ken é dia 30 que ele atualizou, né? Foi antes do final do torneio, eu acho. Essa lista, essa tier lista aqui é do dia 25. Não sei se o Mid-Range Sword é realmente Tier 1. Basicamente o que mudou aqui é que você tira, colocaram mais Zetas, né? No caso dessa lista do Team Omnibus, né? A gente tem aí... Uma Frontline Cavalier a menos, Charlotte continua no deck com Round Table Assembly, que é forte essa combinação mesmo. Principalmente com o Quimera aparecendo por aí. Saíram duas Sky Fortress, né? O que também tirou... Tiraram Barbarossa dessa lista também. E basicamente, acho que é só isso que mudou, né? Pra poder entrar uma Zeta a mais, entrar três Latans aqui. Das cartas nerfadas, as seis, né? As duas em três cópias continuam no deck, né? Chromatic Duel e Vals. E basicamente a lista não mudou tanto assim. Vamos fechar esse Raven aqui. Já que a gente fechou o Raven, né? Então, vamos fechar as listas de Raven daqui. Tá, vamos lá. Abri a de Sword agora aqui. Sword aí que flerta com... Eu gostaria de colocar como um Tiro 1,5, tá? Eu não acho que é tão forte contra esses quatro que eu citei, mas eu acho que é relevante, talvez, um degrauzinho acima aí do Tiro 2, né? Então, eu vou criar um Tiro 1,5 e colocar a Mid Sword lá. Não leva esse Bear Knight, não é? Tá sem Bear Knight essa lista aqui. Não, tá com Bear Knight. Tá com Bear Knight. Eu viajei aqui. Vamos lá. Game Width, a gente tá levando aqui duas Frontline Cavalier. 3 Zetas, tá virando o Stepple mesmo no deck, é? 1 Sky Fortress a menos, não tem mais Barbarossa no deck. A gente leva Lancer of Tempest aqui. Essa lista não leva Charlotte, hein? Essa lista aqui é a lista sem Charlotte, com Board Clear, né? Com o Tempest aí, com o Board Clear. E... Leva uma Zeta a mais e leva 3 Latans. Latans virou Stepple no deck, explicando novamente, né? Eu já expliquei isso antes, se não me engano, nos vídeos de Insight, né? Do... Do Meta aqui, mas... Reiterando aí, já que é o guia do Meta, né? Então, pra você que não viu aquele vídeo. Latans encaixa tão bem no deck, justamente por uma coisa que me passou despercebido quando eu avalii essa carta. Ela é um Drop 2 que não polui a pool de... De cartas que o Arthur pode puxar do seu deck. Ou seja, o Arthur não vai puxar o Latans, mas o Latans na sua mão é um Drop 2. É isso que é interessante. Você não precisa colocar... Às vezes você quer colocar um Drop 2 no deck, mas você não quer que o Arthur puxe esse Drop 2. Então isso segura um pouco. Por exemplo, Prim. Prim não entra no deck, mas poderia entrar, às vezes, como Drop 2. Mas não entra porque você não quer puxar Prim com o Arthur. Então, nesse caso aqui, é a mesma coisa. Só que o Latans, ele é... É acelerate que faz ele deixar por 2. Então ele nunca vai ser puxado pelo Arthur. Então você vai ter a consistência de puxar com o Arthur sempre um Holy Bear Knight, um Red Hog, um Kuhulin e uma Célia. Outra coisa que é interessante também de você ter um Latan no deck. Você pode estar com a Célia na mão e Latan, e você pode descer o Latan no Drop 2 e poupar a sua Célia para descer no turno 5. Então fortaleceu bem o deck e o Latan. Só explicando por que o Latan entrou tão firme nesse deck. Agora, a explicação para a Zeta ter entrado em 3 cópias, sendo que ela era sempre a 2 ou 1 cópia só. Ah, outra coisa. Sky Fortress está fora, está saindo fora do deck por quê? Porque primeiro que ele é um Drop 8 engessado, não é que nem um Latan que você pode descer no turno 2. E outra que o Chromatic Duel se tornou um Drop 8, quando está no valor de Enhance. Então o deck fica muito pesado, por isso que estão cortando Sky Fortress. Também porque depende do board para finalizar. A Zeta não depende do board para finalizar. Ok, acho que agora eu entendi, explicando para vocês, eu entendi por que a Zeta entrou em mais cópias. Justamente para substituir Sky Fortress como finisher do deck. A gente encontrou um outro finisher para a Surge, que não depende do board para finalizar. Então, se torna menos vulnerável. Você precisa proteger menos o board, você lamenta menos quando você perde o board. Porque antes, se você perder o board com o Surge, pelo menos antes da Zeta existir, você muito provavelmente perdeu o potencial de Burst. O que você pode fazer é descer alguma coisa da sua mão e tentar bufar a sua Célia para causar esse Burst no seu oponente. Com a Zeta não, você já vai ter a Beatrix na mão. Inclusive, ela pode atravessar o Orge. Vamos ver... Essa lista eu já vi, será? Não, não vi essa lista. Essa lista leva Barbarossa, leva... Essa é uma lista que o adversário do Arkham Red naquela semifinal levou, tá? Prometric Duel, Red Hog, beleza. Aqui o Core, não tenho aqui o que comentar. Lancer of Tempest, ele também levava duas copas. Acho que essa lista mesmo. Duas do Vols, compreensível, tá? Dois Frontline Cavalier, ele dava dois White Ridge Swordman, que é uma carta muito boa, tá? Se você tem, por exemplo, pontos de erro e seu oponente não tem, e essa carta fica parada lá, é difícil para você, porque você tem que trombar nela, ela vai ficar sempre removendo o 4-3 sem tomar dano. O que é muito, muito ruim para enfrentar, né? Dois Sky Fortress, duas Zetas, eu gosto bastante dessa lista, hein? Eu acho que é a que eu mais gostei até agora. O que a gente tem a menos aqui? Esse combo aqui, beleza, ok. Não tem charlotas aqui, hein? Não tem charlotas, por isso que tá desse jeito. É a lista do Shalken, trazida pelo Shalken, aliás, né? Aqui a gente tem uma Sky Fortress só, e aqui leva charlota no lugar, tá? Então a gente tem... Listas sem charlota, né? Na verdade, só uma lista leva charlota, né? Peraí, essa lista aqui... É uma lista muito parecida com a do Mana Surge, é muito parecida com a do Shalken, né? O Shalken leva Barbarossa a mais. Leva Kuhulins. A lista do Mana Surge não leva... Não, levou Kuhulins, só que em outra posição, por ser o Lancer. Mas esse tá querendo me matar aí, né, Mana Surge? Colocar arte alternativa só pra me ferrar, pô. De resto, a gente tem praticamente a mesma coisa, tá? Então a diferença que a gente tem aqui... É... Eu acho que a gente não tem diferença. Mas peraí, tem uma carta a mais aqui, não é possível. Tem, tem uma carta a mais aqui, vamos lá. Chrometric Adrog, Bear, Sky Commander, Lancer. Tá, Sky Commander, Kuhulins. Beleza. Aí a gente tem Mars, Lancer, Vals. Mars, Lancer. Cadê o Vals? Essa lista não tem Vals. Tá. Essa lista não tem Vals? Essa lista não tem Vals. É impressionante isso, né? Diria que meio boçálico até. Não acho que era pra tudo isso. Foi nerfado, mas não tem que cair fora do deck, não. Colocou uma Zeta a mais, tirando o Vals. Tá. O que ele colocou a mais aqui também, tirando o Vals? Tá, a lista que tem Vals tem um Tempest a menos. Então a gente tem um Lancer pro Tempest a mais lá no lugar do Vals. E a gente tem uma Zeta no lugar do Vals. É a diferença entre as duas listas, tá? É uma lista mais pesada de late game. É do... A do Mana Surge. Mas eu gosto mais a do Shalken. Eu gosto muito do Vals. Não acho que tem que sair do deck, não. Mais uma vez, tá? A gente tá falando de um deck aqui que tem várias builds. Várias opções de builds. Então você pode, por exemplo, no meta recheado de Kimera Run, você pode enfiar uma charlota lá pra encher o saco dele. E se tiver, por exemplo, bastante dragon, você tá enfrentando bastante dragon, você pode enfiar uma charlota lá, né? Então você tem o package anti-spell damage, né? Com a charlota. Aí você pode colocar charlota e round table. Aí você tem que dar uma deformada no seu deck, né? Mas fato é que o Latam entrou pra ficar em três cópias. E a Zeta também entrou pra ficar em três cópias. Como finisher do deck aqui, como um drop 2. E Skyfot já está perdendo espaço no deck, né? Em algumas listas ele vai até parar de aparecer, muito provavelmente aí. É a principal mudança. Considera esse deck tier 1,5, tá? Vamos lá. Mais alguma diferença no tier 1? Ou já fechamos o tier 1? Tá, o tier 1 aqui tá fechado faz tempo já. Certo. Bom, então é isso, gente. Fechando o tier 1 aqui, eu vou quebrar esse vídeo em tiers. Depois eu entro no tier 2. Talvez eu faça o tier 2 e o tier 3 junto, eu não sei. E o tier 4 eu acho que eu nem vou fazer, porque não faz muito sentido. Só vou listar o que eles colocaram no tier 4, mas não vou ficar me aprofundando nos decks do tier 4. Porque se você tem a oportunidade de jogar com algo melhor, você não vai jogar com o tier 4. Então eu não tenho por que explicar muito decks que vocês não vão querer jogar. Então basicamente é isso, gente. Recapitulando, Puppet Portal em primeiro, Mid Forest em segundo. Temple Haven em terceiro. Em quarto, Kimera Rune. Em quinto, já num tier 1 e meio, um tier tudo especial pro Mid-Range Surgeon, o Mid-Range Surgeon. Então basicamente é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um abraço, bom jogo e até a parte 2 do Guia do Metal. E aí E aí Obrigado.